Estatutos do Homem de Tiago de Mello Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais rizentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3. Fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas, e que os girassóis terão direito a abrir-se de dentro da sombra, e as janelas deverão permanecer abertas o dia inteiro para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem. O homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem, como o menino confia em outro menino. Artigo 5. Fica decretado que os homens estão livres do julgo da mentira. Nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio, nem a madura das palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, e a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6. Fica estabelecida por dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7. O decreto irrevogável fica estabelecido, o reinado permanente da justiça e da caridade, e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e sempre será, não poder dar-se amor a quem se ama, sabendo que a água que dá à planta o milagre da flor. Só uma coisa fica proibida, amar sem amor. Artigo 9. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha o quente sabor da ternura. Artigo 10. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama, e que, por isso, é belo, muito mais belo, que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreto-se que nada será proibido e nem obrigado, tudo será permitido, sobretudo, brincar com rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa vergonha na lapela. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras, expulso do grande baú do medo. O dinheiro se transformará em uma espada fraternal, para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo 13. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, ou como a semente de um trigo, e a sua morada será sempre o coração do homem. O dinheiro é um trigo, e a sua morada será sempre o coração do homem.